E a equipe de reportagem conversa com a doutora Paula Vasconcelos de Melo Braz. Ela é defensora pública e vai estar trabalhando no processo de hoje. Doutora, queria saber da senhora o procedimento, a tese de defesa, o que a senhora apurou dessa ocorrência envolvendo o Euriberto de Andrade Silva? Bom, no caso do julgamento de hoje, a defesa concluiu que nos autos não há nenhuma prova que nos dê certeza de que o acusado realmente tenha cometido o crime, inclusive em relação às qualificadoras. Então a defesa pedirá a absolução com base na falta de provas. Na denúncia fala de um desentendimento também envolvendo a Galega de Xuxa e o próprio Baú. Esse desentendimento foi apurado pela defesa se existia, se não existia? Não, no processo não há testemunha que diga exatamente o que teria acontecido naquele dia. Hoje é o julgamento do Euriberto e a outra acusada terá o julgamento na semana que vem, se não me engano. Nenhum dos dois esclarece nenhum desentendimento que teriam tido de forma clara. Há menções a alguma briga que teria acontecido envolvendo a vítima em outra ocasião. Mas não há, de forma alguma, nenhum elemento que comprove o que teria realmente acontecido naquele dia. Ou seja, naquela madrugada não tem nada que prove que o Euriberto atentou contra a vida do Lulu. Não, não há. Não se sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Então, legítima defesa não, inocência. A senhora vai pedir a absolução. Sim, com certeza. Obrigado, doutora. Obrigado, senhor. Obrigado, doutora Paula Vasconcelos de Melo Braz. Como relatamos, o tribunal será presidido mais uma vez pelo doutor Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. Vai estar sendo julgado hoje o Euriberto de Andrade Silva. Nos autos do processo, fala-se de um crime de homicídio ocorrido na madrugada de 9 de novembro de 2008, no bairro da Quixabeirinha.